O que é? O que é? O que é? É uma banga! Hum... Não está na hora de escolher, olha lá! Tem uma combinação certa. Está fazendo? Está fazendo? Se você quiser, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai pra lá! Viu? Big Apple! 3 AM! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Termins de excesso precisão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, Nazего! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.